Como tocar acorde maior e menor ao mesmo tempo no acordeon? Você vai se surpreender. Quer saber como? Fica nesse vídeo, que eu vou falar muito sobre acorde maior e menor e como você vai tocar isso ao mesmo tempo. Existe uma forma de fazer isso, você não sabia. Então fica aqui que você vai se surpreender muito. Bora! Como tocar acorde maior e menor ao mesmo tempo no acordeon? Você vai se surpreender com o que você vai aprender hoje, tá? Muito bom, muito útil. Você vai usar muito esse acorde. Vou falar pra você sobre acorde maior, acorde menor, a sonoridade de cada um, que é bem diferente. Você vai aprender a identificar isso de ouvido, tá? E você vai aprender algumas tétrades, alguns acordes que você mistura os dois e você tem a sonoridade dos dois juntos. E vou te ensinar onde você pode utilizar isso, tá? Fica até o final, você não pode perder, beleza? Mas antes já vai conferindo aí se você tá inscrito nesse canal, se você já ativou o sininho das notificações. Faça isso, tá? Nessa ordem. E outra coisa, deixa o seu like, que é muito importante pra esse conteúdo chegar pra mais pessoas que também querem e precisam aprender sobre esse conteúdo, tá bom? Vamos lá então. A primeira coisa que você precisa saber é a diferença de um acorde maior e menor. Vamos ver a característica de um acorde maior. Um acorde maior, ele é formado normalmente por uma tétrade. Uma tétrade é, se você quiser anotar isso, é muito bom, viu? Uma tétrade é um acorde de três notas, tá? Por exemplo, vamos pegar o dó maior como referência, né? O dó maior com três notas, dó, mi, sol, ele é uma tétrade. É um acorde de três notas, tá? Tétrade. Três. Agora, o que faz isso ser um acorde maior? O que faz o dó maior ser um acorde maior, tá? O que faz ele ser um acorde maior é ele ter uma terça maior, tá? O que é uma terça maior? Primeiro eu preciso conhecer um pouquinho sobre intervalos, tá? O que são intervalos? É a distância de cada nota em relação à tônica. Então, no caso aqui, é a distância de cada nota da escala de dó em relação ao dó, tá? O dó é a tônica, o ré é o segundo grau em relação à tônica, o mi é o terceiro grau em relação à tônica, o fá é o quarto grau em relação à tônica, o sol é o quinto grau em relação à tônica, o lá é o sexto grau em relação à tônica, dó, e o si é o sétimo grau em relação à tônica. Isso é coisa básica que você precisa saber, tá? Vamos lá, então. Eu disse que um acorde maior é caracterizado por ter uma terça maior, né? Então, eu tenho um intervalo de terça entre o dó e o mi. O mi é a terça de dó, ele é a terça maior. Por quê? Porque eu tenho aqui um intervalo de dois tons inteiros, tá? Olha só. Entre o dó e o dó sustenido, eu tenho um semitom. Entre o dó e o ré, eu tenho um tom inteiro. O que forma um tom inteiro? É, são dois semitons. Dois semitons, eu formo um tom, tá? Então, entre o dó e o ré, eu tenho um tom. Porque eu tenho dó, dó sustenido, ré, tá? Então, entre o dó e ré, um tom, distância. Entre o ré e o mi, eu tenho mais um tom de distância, tá? Porque eu tenho um semitom aqui, chego no mi, eu tenho um tom de distância. Quer dizer, eu tenho dois tons inteiros entre o dó e o mi, tá? Então, isso quer dizer que eu tenho uma terça maior, tá? Uma terça maior. Por isso que eu tenho um acorde de dó maior. Porque a terça é maior. Isso você precisa entender, tá? Uma característica do acorde maior. Todo acorde maior, independente se ele é um dó, um ré, um mi, um fá, um sol, um lá, um si, ou um si bemol, ou um lá bemol, ou um fá sustenido maior, ou um mi bemol, ou um ré bemol. Então, independente, tá? De qual desses acordes sendo maior, ele tem uma sonoridade alegre, tá? Ele tem uma sonoridade feliz. Então, toda música que é alegre, né? Que tem aquela sonoridade feliz, que tem uma sonoridade pra cima, né? Que a gente chama assim, ah, essa música é pra cima, né? Não é só pela velocidade dela, mas também pelo conjunto de acordes ou pelo campo harmônico que a gente tá utilizando. Então, quando a gente tem uma música dentro de um campo harmônico maior, a gente tem sempre uma sonoridade mais feliz, mais alegre. Que é essa a característica dos acordes maiores. Tá? Sempre. Sempre um som alegre, né? Como esse tipo de música aqui, por exemplo, ó. Então, eu tenho essa música aqui numa tonalidade maior, só com acordes maiores. Você viu que ela é feliz, ela é alegre, né? Assim como o Parabéns Pra Você, por exemplo. Sempre alegre, né? E qual a característica, então, do acorde menor? Primeiro, a gente precisa entender o que forma um acorde menor. Então, como que a gente tem um acorde menor? Eu disse que o acorde maior é formado pela terça. Se a terça é que determina, né? A terça tem que ser maior. Então, o acorde menor, a terça, obviamente, tem que ser menor. Então, o que é uma terça menor? É, que forma uma terça menor? É a distância de um tom e meio da tônica, tá? Então, eu tenho o Dó aqui como tônica. Então, eu disse que entre o Dó e o Ré eu tenho um tom. Entre o Ré e o Mi eu tenho mais um tom. Eu tenho dois tons. Mas, pra ter uma terça menor eu preciso de um tom e meio. Apenas ter um tom e meio. Então, o que eu vou fazer aqui? Diminuir um semitom. Então, se o Mi é a terça maior, o Mi bemol é a terça menor de Dó, tá? Vamos pegar o Dó como referência, né? Então, olha só. Dó, meio tom, Ré. Eu tenho um tom inteiro. Entre o Ré e o Ré sustenido eu tenho meio tom. Então, aqui entre o Dó e o Ré sustenido eu tenho um tom e meio. É isso que forma uma terça menor. Olha a sonoridade da terça menor. Terça maior. Terça menor. Vamos formar um acorde de Dó menor agora. Olha só. Então, pra formar o acorde de Dó menor, eu tenho tônica Dó, terça menor, Mi e Sol, que é o quinto grau. Eu tenho uma tríade menor. E qualquer acorde que for formado dessa forma, né? Nesse formato, ele vai ter uma sonoridade menor. Dó menor, Dó sustenido menor, Ré menor, Ré sustenido menor, Mi menor, Fá sustenido menor, Sol menor, Lá sustenido menor, Lá menor, Si bemol menor, Si menor e assim por diante, tá? E, se você reparar, né? Ao contrário do acorde maior, todo acorde menor, ele tem uma sonoridade triste ou melancólica, né? Pode ver. Meio melancólico, né? Então, quer dizer que toda música aqui que tem uma tonalidade menor, que é formada por uma tonalidade menor, que é tocada em cima de tons menores, ela tem uma sonoridade mais triste, mais melancólica. Isso é normal, tá, gente? Então, quando a gente quer uma música mais sentimental, uma música mais triste um pouco, mais melancólica, né? A gente sempre vai usar tonalidades menores. Por exemplo, vamos dar alguns exemplos de algumas músicas aqui. Por exemplo, Merceditas. Por exemplo, Milonga pras missões. Por exemplo, vamos usar outro exemplo aqui. Feira de Mangáio. Sempre uma sonoridade mais triste, né? Quer ver? Vou fazer uma comparação muito boa aqui pra você. Vamos pegar uma música, um arranjo que é em tom maior e depois transformar ele em tom menor. Só pra você ter uma ideia. Vou pegar aqui o fundo da grota, que ele é naturalmente um acorde que é feito em cima de uma tonalidade maior, tá? Que é o Mi maior. Ele é mais alegre. Olha só. Agora se eu tocar esse mesmo arranjo aqui numa tonalidade menor. Olha como que ele ficaria triste. Olha só. Olha só. Tá vendo? O Dó maior com a terça maior. E junto tocar a terça menor vai dar uma sonoridade muito feia. Olha que feio. Não funciona. Não se usa isso aqui. Mas como que eu posso, então, tocar um acorde maior e um acorde menor ao mesmo tempo? Eu preciso que você aprenda que a gente pode misturar dois acordes diferentes, um maior e um menor. Um exemplo aqui. Eu posso tocar um Dó maior junto com... Não é qualquer acorde, tá, gente? Um Dó maior junto com um Mi menor. Se eu juntar, misturar o Dó maior com o Mi menor, olha a sonoridade que eu tenho. E pra quem já entende um pouquinho de harmonia, sabe que acorde que é esse. Esse acorde, nós chamamos ele de Dó com sétima maior. Ou Dó sétima mais. Por quê? Porque eu tô tocando o acorde de Dó. Vou explicar na íntegra pra você por quê. Porque eu tô tocando o acorde de Dó maior e o acorde de Mi menor. Perceba que existem duas notas em comum desses dois acordes, tá? Então, no acorde de Dó maior, eu tenho Dó, Mi, Sol. No acorde de Mi menor, eu tenho Mi, Sol e Si. Então, quer dizer que o Mi e o Sol, ele pertence aos dois acordes. São comuns entre os dois. Tá? Então, quer dizer, adicionando Dó e adicionando Si, eu tenho os dois acordes juntos. Tá? Só que o Si, ele nada mais é do que a sétima maior de Dó. Pensando na tonalidade de Dó. Tá? Eu tenho aqui o acorde de Dó, aqui eu tenho o acorde de Mi menor. Misturando os dois, eu tenho, então, o acorde de Dó com sétima maior. Eu tenho essa sonoridade aqui, ó. Olha que sonoridade legal. Quer dizer, ela é tanto feliz quanto meio melancólica. Misturou os dois, percebeu que misturou um acorde alegre com um acorde melancólico, né? Misturou as duas coisas. Isso é muito legal. Ah, Osmar, mas aonde que eu vou utilizar isso? Eu posso utilizar isso, por exemplo, em muitas, inúmeras coisas. Por exemplo, vou colocar uma forma muito utilizada final de uma música. Final de música, por exemplo. Deixa eu pensar aqui na finalização de uma música, né? Vou pensar aqui, olha aqui, ó. Vou finalizar qualquer coisa aqui. Digamos que eu estivesse finalizando um chamamé. Olha como que ele fica, cai bem no final de uma música, né? Digamos que eu esteja finalizando aqui o final de uma música, olha só. Usei o Dó com sétima maior no final de uma vaneirinha, por exemplo. Olha como que soa bem, né? Então, isso é muito bom. Existe outra forma de você misturar um acorde maior e menor? Existem várias formas. E aqui vai outra pra você, tá? Você pode misturar o Dó. Vamos pegar, continuando o Dó como referência. Você pode misturar o Dó maior com outro acorde menor, que não é o Mi menor. Você pode misturar ele, por exemplo, com o Lá menor. Por que Lá menor? Porque o Lá menor, se você parar pra analisar, existe... Ele também possui duas notas em comum com o acorde de Dó, tá? Vamos recapitular aqui. O acorde de Dó maior, eu tenho Dó, Mi, Sol. O acorde de Lá menor, eu tenho Lá, Dó e Mi. Olha só, eu tenho Dó e Mi que são em comuns entre elas. E se eu tocar o Dó maior junto com o Lá menor, eu tenho esse acorde aqui, ó. Vou tocar mais agudo aqui. Tá vendo que ele também tem uma sonoridade alegre e melancólica ao mesmo tempo? Que acorde é esse, Osmar? Esse é o acorde de Lá menor com sétima. Por quê? Porque se eu pensar no Lá menor, tá? O Sol que sobrou aqui embaixo, que faz parte do acorde de Dó, ele é a sétima, é a sétima menor de Lá. Então, quer dizer que é um acorde de Lá menor com sétima. E eu tenho também essa sonoridade meio alegre, meio melancólica, né? Se eu tocar só o acorde de Lá menor, vai ficar triste. Mas se eu adicionar a sétima, eu tenho um acorde não tão triste mais, mas meio triste e meio alegre, compreende? Então, isso é muito bom e muito utilizado também. Final de músicas também, você pode utilizar ele em inúmeras outras situações, ok? E tem muitas outras formas, tá? Mas antes de qualquer coisa, confere aí se você tá inscrito nesse canal, se você ativou o sininho das notificações, que é muito importante pra não perder os conteúdos aqui, tá? E deixa o seu like aí, tá bom? E aqui em cima vai ter uns cardios, tem mais conteúdo pra você. Corre lá e bora estudar o acordeão.